Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe Matos e desde já eu peço que você deixe o seu like, comenta aí embaixo no vídeo, já comenta agora no início e no final também, compartilha esse vídeo com mais pessoas que estão estudando Excel, a gente está no segundo vídeo da série de Excel avançado, exercícios de Excel avançado, estou resolvendo essa lista aqui de exercícios que um inscrito me mandou e espero que você tenha assistido o último vídeo, né, aqui, que a gente fez da primeira tabela e nesse vídeo aqui a gente vai resolver a segunda questão, tá bom? Então vamos ver o que ele pede, cria uma tabela dinâmica com ranking com os produtos de acordo com a quantidade vendida, ordenando do produto com mais unidades vendidas para o produto com menos unidades vendidas, em seguida cria um gráfico para representar esse ranking, né, então ele ainda pergunta pra gente qual o tipo de gráfico mais adequado para representar um ranking, para representar um ranking, eu já digo antemão aqui que um dos gráficos melhores, né, dica, o gráfico de barras horizontal, para mim seria o melhor gráfico, tipo de gráfico para representar um ranking, tá bom? Então, mas vamos criar uma tabela dinâmica, tá bom? Então a gente pode vir em, a gente pode vir aqui na parte do Excel, né, em cima, daqui, ok? Eu vou pesquisar aqui dentro, ó, tabela dinâmica, tá bom? E aí ele vai pedir aqui a tabela dinâmica, né, onde você quer chegar, né, aqui, então você pode selecionar aqui, deixa eu, antes disso, né, deixa eu remover esse, tá bom? Aí, pronto, é, novamente, é, novamente, vem aqui, você pode vir aqui, ó, procurar tabela dinâmica, ok? Qual dado, né, que eu quero? Eu vou querer aqui, é, os produtos, né, e a quantidade vendida, tá bom? Seria esse o meu intervalo aqui. E aí ele pergunta aqui embaixo Planilha existente ou uma nova planilha Que você queira fazer o seu O seu A sua informação, né Deixa eu voltar aqui Pronto, e aqui, ó Eu vou colocar aqui A partir daqui, tá bom A partir daqui, acho que vai dar Certinho aqui pra fazer Não sei se vai caber mais colunas De diante de mão Deixa eu fazer o seguinte Ah, não dá por enquanto Ok, vou dar um ok aqui, não é possível É muito pouca informação Deixa eu adicionar Deixa eu inserir mais esses valores aqui, ok Deixa eu trazer mais pra cá Aqui a minha informação, né Tudo é uma questão de formatar Aqui dentro do Excel, né Eu poderia até inserir uma nova coluna Aqui, mas eu quero fazer aqui mesmo Dentro aqui, tá bom Mas se você acha que É Novamente aqui E aqui pronto 20 Acredito que 20 vai dar certo Essa referência não é válida Ué Como não é válido Aqui Criei bem aqui Bom pessoal Eu acabei Acabei tirando essa formatação aqui Depois eu coloquei pra inserir novamente aqui a tabela dinâmica E ele conseguiu, né Ele aceitou aqui O meu pedido Então Pra vocês passarem esse aperto Podem inserir uma nova aba, né Dentro da tabela dinâmica Mas eu queria fazer aqui Pra deixar o gabarito bonitinho, né Não tentar não sair aqui das perguntas 1 em 7 Bom A primeira coisa que eu vou fazer aqui Depois de criar a tabela dinâmica É selecionar o produto, né E a quantidade vendida Aqui eu vou Colocar o nome personalizado Vou colocar a quantidade vendida, ok Quantidade vendida E vou deixar a soma, tá bom Como Como resumo do campo, né Seja que ele já alterou aqui Essa coluna aqui de vazio Eu vou tentar resumir Tentar tirar ela aqui, ok Aqui no caso Eu posso simplesmente vir aqui, tá E Tirar aqui, ó Vazio Ok, não quero que isso aqui apareça E aí se eu passo aqui Eu vejo que a soma tá 24.294 Aqui no total tá 24.294 Tá certinho, né Então eu crio uma tabela dinâmica com o ranking Com os produtos de acordo com a quantidade vendida Já temos aqui a quantidade vendida Ordenando do produto com mais unidades vendidas Para o produto com menos unidades vendidas Então eu posso vir aqui E classificar Eu quero classificar isso aqui como O produto com mais unidades vendidas, né Deixa eu ver se eu consigo classificar por aqui Do menor para o maior Sim, né Ou você pode vir aqui Classificar e filtrar E do maior para o menor Ou você pode vir aqui Em mais opções de classificação Decrescente, né Aqui a quantidade vendida Tá bom Você pode selecionar por aqui Tá aí na crescente Também quantidade vendida Também quantidade vendida Deixa aqui Opa Ele não aceitou Manual Crescente, né Deixa o produto então aqui Vai Ah, entendi Então ele não deixa Eu Feltar o mesmo Ao mesmo tempo aqui Mas tudo bem Deixa assim então E agora eu vou vir aqui E selecionar esse intervalo aqui Ok Do iPhone até o 26 aqui O D26 Inserir Um gráfico recomendado Vamos ver o que ele me recomenda Ele me recomendou um gráfico de colunas Né Aqui De barras de colunas Mas Eu quero aqui Eu quero aqui O gráfico de barra Só que Barra 2D Né E aí eu teria aqui Um Quantidade vendida Porém Aqui eu quero Que ele me retorne A quantidade vendida Desse produto aqui Ok E no caso Pra que ele traga O iPhone lá pra cima Coloca de ordem Crescente Tá Acho que fica melhor Aqui Deixa eu dar um ok E aí pronto Pronto Assim Assim fica melhor Que ele vai começar A filtrar aqui O A questão do gráfico Né Deixa eu dar uma diminuída Nele aqui Pra ficar do ladinho Da Da Tabela Né Eu vou ocultar Isso aqui Vou ocultar Esse botão Aqui Na quantidade Vou Tirar esse Total aqui Também Vou tirar Essas Esses rótulos Aqui do eixo As linhas de gráfico Também vou remover Vou aumentar Esse campo Aqui iPhone Né Aqui eu vou colocar O rótulo de dados É Ah Traz até aqui A tabelinha de dados Se vocês quiserem Também Tá vendo Bem bem intuitivo Né Tem as barras de erro Linhas de grade Não quero Legenda também Não faz sentido Eu vou colocar aqui Ranking Ranking De produtos Mais Ranking Quantidade de produtos Mais vendidos Né Ranking Ranking Quantidade De produtos Vendidos Bom E aí Aqui Eu vou tentar Deixar essas Bordas Aqui Mais grossas Deixa eu ver Se eu consigo Largura É Deixa ele Colocar aqui 6 pontos 6.35 Pronto Ficou bem melhor Né Aqui no Rank Aqui Eu consigo Ver aqui Na página inicial E aumentar Também Tá aí Ficou Ficou uma coisa Melhor E aqui Na borda Eu vou deixar Sem linha Pronto Ficou bem clean Né Então ranking Quantidade de produtos Vendidos Temos o iphone Em primeiro lugar Televisão Notebook Android Smartwatch Tablet Câmera Né Aqui eu posso Deixar o campo Em título Em negrito Pra dar aquele Destaque E tá aí A questão Número 2 Respondida Né Bom Até o próximo Vídeo Pessoal Número 2 Número 2 Número 2